A Justiça do Trabalho tem competência para julgar a ação de empregados de cruzeiros marítimos que fazem viagens internacionais. Essa foi a decisão da quinta turma do TST. Os detalhes com Thalia Santos. O auxiliar de cozinha contou na reclamação trabalhista que tinha três contratos por prazo determinado para trabalhar em navios da MSC. Esses contratos foram intermediados por uma agência de recrutamento no Recife, em Pernambuco. Mas a ação que pediu o pagamento de parcelas trabalhistas foi ajuizada em João Pessoa, na Paraíba, onde o empregado morava. Parte dos pedidos foi deferida pelos juízos de primeiro e segundo grau. Mas ao recorrer da sentença no Tribunal Superior do Trabalho, a empresa sustentou que durante a prestação de serviços não houve conexão de trabalho com o Brasil e que os navios navegavam a maior parte do período em águas estrangeiras. Segundo a empresa, o Brasil teria jurisdição apenas na faixa de 12 milhas náuticas. Afirmou ainda que o contrato foi firmado com diretrizes impostas pela Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte e pelas convenções da Organização Internacional do Trabalho. Ao julgar o caso, na quinta turma, o relator ministro Breno Medeiros observou que já existe entendimento na turma de que a justiça brasileira é competente para julgar conflitos trabalhistas em que as obrigações de trabalho são constituídas no Brasil. Ressaltou ainda que, neste caso, a legislação brasileira é mais benéfica ao empregado. A decisão foi unânime. Música Música Música